Boa noite, amada igreja. Boa noite. Semana Santa. Sexta-feira Santa. Jesus é a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. Os textos que acabamos de ler tanto de João como de Êxodo falam sobre a luz. Êxodo diz que Deus andava dentro de uma coluna de fogo que acompanhava o povo de Escalier como estava quando estava Moisés. E João veio nos contar que Jesus é a luz do mundo. Deus falava com o seu povo através de Moisés quando saíram quando saíram do Egito e quando estavam no deserto. e ele dizia que quando eles saíssem do deserto deviam celebrar a Páscoa durante sete dias. esse é o texto que nós lemos em Êxodo 13. e que no sétimo dia de festa e no sétimo dia seria o dia especial para dedicar-se a honrar a Deus. o sétimo dia seria o dia de honra festa de honra a Deus. o sétimo dia é o dia de honra a Deus quando Deus levava-os para esta terra prometido que eles deviam celebrar. o versículo 21 nos diz que Deus estava com eles durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite Deus estava com eles numa coluna de fogo para iluminar o caminho para iluminar o caminho durante o dia numa coluna de nuvem para mostrar o caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho meus irmãos nós podemos chegar e onde queremos ir durante o dia durante o dia porque a coluna de nuvem mostra-nos o caminho nos mostra-nos o caminho nós podemos andar também onde queremos ir durante a noite não precisamos estar confundidos não existe mais escuridão porque Deus está conosco numa coluna de fogo porque Deus está conosco numa coluna de fogo meu irmão pega na tua irmã meu irmão 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 aprenda a andar atrás da coluna de fogo aprenda a andar por trás da coluna de fogo learn to walk behind the pillar of fire meus Deus vai iluminar a caminho porque Deus vai iluminar a caminho todos os lugares teregrosos das nossas unidades todos os lugares teregrosos não podemos andar a andar de fogo nós precisamos andar por trás às vezes ficamos confundidos e perdidos no nosso caminho às vezes ficamos confundidos e perdidos no nosso caminho porque não queremos andar por trás da coluna de fogo porque nós não queremos andar por trás da coluna de fogo queremos espreitar e sair fora da coluna nós queremos ir em outras formas e aí nos perdemos e é assim que nos perdemos também podemos dizer ao teu irmão o lado você pode também ver o seu amigo aprenda a andar por trás da coluna de fogo aprenda a andar por trás da coluna de fogo aprenda a andar por trás da coluna de fogo aprenda a andar por trás da coluna de fogo porque esta coluna mostra os caminhos de que teve que deciding essa colega de fogo aqueles caminhos entra por trás da coluna de fogo nos queremos andar não temos porqu expertise não teremos porquê 对 até nós temos nedenos para ficar perdido pois do cego disse não neste estado dessa tarde op現 잠잠 ou não porque a coluna de nuvem O que a coluna de nove se derrot contou flui e está nos sentindo todos os dias de olheiro em frente ao nos tudo em frente evoluir toda a coluna de fogo o parão illumina Nossas noites, todos os dias Todas as noites O mesmo Deus Que cuidou do povo de Israel Desvela o mistério das duas colunas Tornando-o uma só As duas colunas A de fogo e a de nove Dão origem a Jesus no nome de Israel João 8, 12, 30 Reconta-nos essa história O texto diz que Jesus estava descobrindo com os fariseus Jesus dizia que eu sou a luz do mundo Mas os fariseus perguntam A palavra está a falar de você mesmo Quando você fala de você mesmo Você não está falando a verdade Jesus diz que não, eu sou a verdade Eu estou a falar a verdade E eu testifico de mim mesmo E o pai pode testificar sobre mim E o pai pode testificar sobre mim E lá os fariseus perguntaram Mas quem é seu pai? E os fariseus perguntaram Quem é seu pai? Se você não conhece o meu pai Não pode me conhecer Se você não conhece o meu pai Então você não vai me ver E se vocês não podem me reconhecer Você não vai conhecer jamais o meu pai E se vocês não me conhecem Você não pode me conhecer jamais o meu pai E se vocês não me conhecem Então você não pode me conhecer o meu pai E os fariseus não me reconheceram nada E os fariseus não me compreendem nada E Jesus complica mais ainda E Jesus complicou-lhes mesmo Se não vão me conhecer Vão morrer o pecado E os fariseus continuaram a argumentar E os fariseus continuaram a argumentar E Jesus diz Eu sou quem eu sou E Jesus disse Eu sou quem eu sou Igualzinho A da mensagem que ouvimos ontem Ela é visual Eu sou quem eu sou Eu sou quem eu sou E se vocês não acreditarem em mim E se vocês não me conhecem Se vocês não me conhecem E se vocês não me honrem Vocês vão ter uma solução E vocês não terão nenhuma solução Eu sou quem eu sou Eu sou a luz Eu sou a vida Eu sou a fonte de água viva Eu sou o pão Eu sou quem eu sou Eu sou quem eu sou Irmã E meu irmão Proudes e irmãs Repita Ele é Ele é Repita Ele é Ele é a nossa coluna Ele é a nossa coluna Ele é a nossa coluna Temos que crer nele We should believe in him Ele é a coluna de nuve Ele é a coluna de fogo Ele é a coluna das nossas vidas Sem coluna Quem somos nós Ele é o pão 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 E sem essa coluna Quem nós temos o pão Eu sou quem eu sou Eu sou quem eu sou Por isso, se nós temos esta comuna, nós temos tudo, temos bens materiais, temos bens espirituais, porque Ele é tudo para nós. Porque Ele é tudo para nós, esta palavra que de Deus ouvimos, esta palavra que nós ouvimos e vos anunciamos, e nós preçamos para você, creamos nele, nós nos acreditarmos em Ele, porque Ele é o Pilar, Amém. Amém.